Esse aqui Esse aqui Eu achei legal Não peguei a prova de fecha Não peguei a prova de fecha Não peguei a prova de fecha Então aí você consegue fazer esse problema O problema é que vocês vão Trabalhar muito horrível A gente deu no load no meio da terra Tá drogando Peraí que eu vou me dedicar O barulho é fazer Esse aqui Ah, eu vou ali Até o tempo Ah, eu vou ali Ali teve Esse aqui Esse aqui Obrigado. 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 L1R1 Tem que estar com aquela barra do centro onde a gente ia. Uma barra cheia. Bate ele, vai. Bate ele, vai. O meu Deus. É o Luz, é o Luz. É o Luz. Isso continua. É o Luz, é o Luz. Isso ainda não é. É o Luz. Eu vou fazer esse problema. Isso é verdade. Eu vou fazer o Luz. Obrigado. 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 Mas antes disso a música, você pode ver o 전�opo... Você pode ver o 거zador da plataforma, ou se você pode ver o zeta. Você pode ver o celular da plataforma, em um papel da plataforma. Eles vão ver os vários olhos, então você pode ver os vídeos da plataforma. Então quando você tem o seu sarı da plataforma, de vocês vão ver. Isso é muito legal. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí